Gente, a carreta do Hospital de Amor realiza exames de mamografia e preventivos de graça aqui em Três Lagoas nesta semana, viu? Mais de 100 mulheres serão atendidas por dia, viu? Todos os dias. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Mamografia e Papa Nicolau de graça. Os principais exames preventivos para a saúde da mulher são ofertados para todas as moradoras de Três Lagoas até o final desta semana graças à carreta do Hospital do Amor, que está estacionada no sindicato rural da cidade. A dona Cícera, por exemplo, aproveitou para colocar os preventivos em dia. Eu fui ao ginecologista recentemente e eu falei para ele que fazia um bom tempo que eu não realizava esses exames e ele me pediu. Aí eu fui agendar no postinho e a atendente falou para mim olha, se você for fazer esse exame só o ano que vem. Então a gente vai ter uma ação na cidade, a carreta rosa. Aí a gente vai conseguir fazer até o final do ano. Foi tudo muito rápido, graças a Deus. Ô, dona Cícera, quando foi a última vez que a senhora fez a mamografia? Tem bastante tempo já, uns três anos. E o preventivo? O preventivo também tem bastante tempo que eu fiz. Vai conseguir fazer hoje? Vou fazer hoje, em nome de Jesus. A carreta do Hospital do Amor consegue atender, em média, 104 mulheres por dia. O atendimento é humanizado e a jato. Para se ter uma ideia de como é rápido, o exame de mamografia é feito em até 10 minutos. E o exame do preventivo é feito em menos de 5 minutos. É o que explica a Daniele de Almeida, enfermeira responsável pela carreta. A gente tenta agilizar, até porque o nosso atendimento já é um atendimento humanizado. Então o que a gente pode fazer para estar adiantando e estar liberando essas pacientes o quanto antes, a gente faz. É um atendimento rápido. A nossa sala de mamografia, que é o maior medo das mulheres, é estar realizando a mamografia. A sala é o ambiente todo humanizado também. E o exame é rápido. Menos de 30 minutos, as mulheres já fizeram os dois, já estão liberadas para estar indo embora. E saem daqui com esse exame em mãos ou ele é encaminhado de uma forma digital? O exame, o resultado a gente envia na Secretaria de Saúde no prazo de 40 a 60 dias. Por dia, são realizados 50 mamografias e 54 exames de preventivo. Mulheres de 40 a 69 anos podem fazer a mamografia. O preventivo é feito em mulheres com idades entre 25 e 64 anos. A carreta percorre, além de Mato Grosso do Sul, municípios dos estados do Paraná e parte do interior paulista. Antes de Três Lagoas, a carreta do Hospital do Amor atendeu as moradoras de Batacoaçu e segue na próxima semana para Inocência.